São São Sebastião e Mineiro de Plano Altino, né? Mineiro de Plano Altino e São Sebastião, tudo da área, né? Olha o jogo, olha o jogo. Ah, percebe o jogo. O nosso doque do Recalque é do Valparaíso. Fala hoje. Baiano, hein galera do Valparaíso. O nosso doque do Recalque é do Valparaíso. Bola oito, aqui da Morada do Novo. E o jogo aqui é entre Mineiro e Nente de São Sebastião. Mineiro aqui tá no telefone, escutando as mensagens, hein? O Nenê aproveita pra bater a bola, hein? O que é nosso doque do Recalque? Nenê, São Sebastião. Mineiro vai pro Juca agora, hein? Mineiro. É mala, é mala, bate muita bola, hein? Os dois são bons. Esse é o final, hein? Esse é o final. Bonito, é o final dos dois, hein? Cê? Nenê, não vai ser Mineiro que eu vou ir pra Nautina. Cê? 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 O que tá pensando, não é? O que ele tá pensando? Tá defendendo lá, né? Míneira, não foi? Caramba. Eu vou muito, hein? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.